E na comemoração do título do Palmeiras do Campeonato Brasileiro de 2023, não faltou provocação ao Botafogo, ao Santos e também ao Flamengo. Campeonato Brasileiro de 2023, não faltou provocação ao Botafogo, ao Santos e também ao Flamengo. Campeonato Brasileiro de 2023, não faltou provocação ao Flamengo. Campeonato Brasileiro de 2023, não faltou provocação ao Botafogo, ao Santos e também ao Flamengo. Campeonato Brasileiro de 2023, não faltou provocação ao Botafogo. Campeonato Brasileiro de 2023, não faltou provocação ao Botafogo. Campeonato Brasileiro de 2023, não faltou provocação ao Botafogo.